Gabi lendo o livro e o Bernardo também O Red Rock foi a primeira vez que ele fez Com todos os fricos, ele se sentiu muito bem Para a grande árvore Para a grande árvore Que lindo Que lindo, amiga Estou apaixonada O punzão que o Bernardo soltou I will make your bottom Isso é um Beetle que pegou com Eu esqueci Eu esqueci Eu esqueci Que memória Que memória Bernardo I whisper a secret Don't tell a soul It's okay It's okay So hold your breath Make a wish Make a wish Wish The whole wide world Will sleep The whole wide world is going to sleep Time flippered Time flippered So close your eyes Not another world Time flippered I love you And you love me Yes, I love you And you love me Good gracious me You're still awake Little pup Little pup If you love the sun The sun will be up And it's here Last kiss It's almost here Good night Good night Good night Cuidado na hora de levantar ele Gabi, I'm so impressed Good job Gente, eu tô apaixonada O Dao é impressionante Porque é uma história Palavra por palavra Cuidado com a cabeça Beia, cuidado Eeeeeee Palmas pra Gabi A Gabi Eeeeeee Com que? Cores É?